Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje a gente já vai começar um pouquinho diferente, né? A gente acabou de sair, tá indo lá no aeroporto, porque eu fui olhar hoje cedo, que o chequinho estava liberado, e para o voo, né? E aí eu bendito que não quer fazer de jeito nenhum, até o meu comecei a conseguir fazer, só que aí eu parei, porque o do André, eles adicionaram lá umas quatro malas despachadas sozinho, eu não consigo tirar, tipo, não dá opção de tirar, é pela Gol, e aí travou tudo e o do André não consigo... Era um voo direto antes e agora é um voo com dois trechos, né? E aí eu não tô conseguindo, tipo, o meu vai de boa, consigo escolher o assento lá pra ida pra Goiânia no segundo trecho, e o do André não vai. Além dessas quatro malas despachadas, que eu não sei de onde que tirou isso, né? Então, para evitar a fadiga de, tipo, ficar muito corrido, porque o nosso voo é três horas da manhã, né? Na terça-feira, e aí para não ficar aquele corre-corre, aquela coisa toda, eu prefiro, né, a gente ir logo, ver, e aí eu então vou lá no balcão de atendimento, já liguei. O atendimento da Gol, gente, vou falar um negócio pra vocês, eu achei horrível, já precisei deles umas duas vezes, porque esse voo já deu problema já umas três vezes. E eles não atendem, e vira aquele peteco, e aí eu liguei lá no aeroporto, também não resolve nada. Então eu falei, ah, vamos lá no André, fazer o quê? E essas passagens, elas foram compras pela 1, 2, 3 milhas. Então, pior fica, né? Porque aí eles pegam e falam assim, Ah, mas é, tipo, vai virar lá na atendimento. É, mas é, tem, tipo, comprado por agência, aquela coisa toda, tem que ir no balcão de atendimento. Eu entrei em contato com a 1, 2, 3 milhas, eles me respondem, falou pra mim lá no balcão de atendimento. Então eu tô indo lá, né? E é isso. A gente vai gravar o nosso dia aqui, eu espero que vocês gostem de acompanhar aí. Ah, e só pra relembrar, hoje é domingo. É. Nós dois faziam as coisas mais antecipadas, pra nós aproveitar, né? Não ficar com aquela agonia. Uhum. E amanhã também, porque amanhã a gente vai, tirou pra conhecer a Praia do Gunga, a Praia do Francês. Então, tipo assim, pensa, não dá certo isso. Aí eu fico... 200 metros. Aí você pensa, eu fico esperando até amanhã. Aí não dá certo. Aí a gente vai e passa o dia inteiro fora. Não vai rolar, gente. Não vai dar certo. De noite, vim aqui no aeroporto. Então, já vamos logo. E aí já fica, ó, pra vocês verem. Viagem ser perrengue não viagem, né? Você vê aqui. Se não tiver um perrenguinho, menino. Até agora não deu perrengue nenhum. Foi tudo moleza, né, André? Tipo assim, só coisas básicas. Então, vai ser o nosso primeiro perrengue. E é isso, gente. À medida do possível, eu vou aparecer aqui pelo vlog, tá bom? E é isso aí. Pois é, gente. Chegamos agora. Fazendo a parte da Ana aqui. Vamos fazer um macarrãozinho hoje pra vocês. Chegando lá do aeroporto. O aeroporto falou que tinha que arrumar aqui. Né, Ana? Como é que foi? Ah, era um voo que não tava confirmado. Eu confirmei esse voo três vezes, gente. Duas vezes, né? Uma vez, né? Um, dois, três milhas. E fala que o pedido do voo não tava confirmado como que a gente queria. Alterou. Era direto, né? Ficou com conexão. E lá falava que eu não queria. Aí, agora, eu tô aqui com uma peleja. Certo? Mas cadê meu cardão de marco? Pois é, gente. Eu sei que é assim, né? De jeito aí. Eu vou deixar ela resolver as coisas. Que senão, nós não aproveitamos. E nós quer ir pra praia banhar. Falou! Olha lá. Vou mostrar, Dan, que ela tá brava. Tá meio fosso. Não tá querendo dar certo, não. Ela tá querendo vir eu agora. Calma, bebê. Eu tô calma. Eu só quero resolver o problema logo. Vai dar certo, mozão. No nome de Jesus. Agora, nós vamos lá pra praia tomar uma. Ih! Falou pra vocês. Você botou aí a cozinhar? Coloquei. Ah, gente. Eu vou falar. Eu comprei o macarrão mais caro do mundo. Vou mostrar pra vocês. Não é, Ana? É, é caro mesmo. Só do MasterChef. Cara, pagamos... 10 real nesse pacote. Vocês acreditam? Sabe o que é 10 real no pacote de macarrão? Sabe o que é um pacote de macarrão em São Miguel? Não é dessa marca, né? Mas... Um pacote de macarrão desse é R$3,50. Você só dá pra me comprar. Pode falar quais três macarrão, velho. Quais três pacotes. Dá pra feira do mês. Brincadeira, viu? Mas, vamos lá, né? Então, falou. Agora nós vamos fazer um macarrãozinho. Um macarrãozinho... Como é que fala? Com cheddar e esse cará em tudo. A panela já tá no fogo. Pois é, gente. Agora eu coloquei o macarrão ouro na água aqui. E... Saiu uma notícia boa! Eu vou abrir. Deu certo! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, gente. Deu certo. Agora. Mas que trabalheira, viu? O meu não queria de jeito nenhum. Aí eu me confinei e marcou os assentos e não me dava o cartão de barco. Pois é. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Agora eu tô até mais feliz. Pois é, então... Eu tô tomando um remédio com o pescoço agora. Arrocha! Vai fazer um macarrão pra nós! Não, não sei. Você vai fazer. Eu não. Calma aí. Vou ensinar vídeo agora. Gente, ó aqui, ó. Agora eu vou comprar só desse macarrão aqui. Ele não esparela igual o outro. Cozinhou aqui, ó. Sete minutos. Foi, né? Que eu falei certo? Foi. Sete minutos. Olha, ele tá interato. Aqui. Fica mó bonitinho, bichinho. Se fosse aquele outro parafuso, já tava todo esparelento. É. Meu bolso agradece o outro. Mas esse aqui também é bom. Pai, comprei esse macarrão aí, dá pra comprar um quilo de carne. Não dá. Mas eu falo assim, uma hora que a gente for fazer uma comida mais especial e tal, eu acho que vai dar a pena pegar essas massas mais granuduras. Porque aí, tipo, ela não esfarela, fica mais bonito, né? Só se for assim, pra uma visita bem especial. Ah, sai fora. É pra noite, ué. No dia que eu vou fazer um jantar romântico. É. Só se for também, né? Não, ué. Aniversário de um ano de casamento, né? É, essas coisas. Então, boa. Eu vou tirar eles daqui antes que... De um em um ano dá quando comprar um. Olha o macarrãozinho, gente. Como é que ficou aqui? Parece que tá mó gostoso. Ó, tem presunto, bacon, queijo, cheddar. Tem quanta trangue no meio. Oi, gente. Já é noite aqui. Mais cedo a gente foi lá pra praia, né? Ficou lá... A gente foi, era o quê, André? Umas duas horas? Umas duas horas. Ficamos lá até umas quatro. E aí viemos pra casa e fomos descansar um pouquinho, né? E aí agora, gente, nós vamos sair e vamos lá no restaurante Bodega do Sertão. Ele é bem conhecido por aqui. Talvez vocês já tenham visto aí. É um que tem um bule na frente. E a gente vai lá pra conhecer. Lá é self-service. É comida típica. E é lá, amor, que tem uns, por exemplo, vestidos de um lampião, essas coisas, né? Eu acho que é. Lá é bem legal. A gente não tá com a intenção de comer self-service. Eu vi que lá tem uns lanches e aí a nossa intenção é essa. Então bora lá, vamos ver o que a gente encontra por lá, né? Gente, nem conto pra vocês. Nós tiramos o carro. Aí, pôs o GPS, né? Só dava andando. Eu não conseguia trocar pra carro. Aí, menina, quando foi ver, é no fundo do nosso hotel. Só na rua de trás, entendeu? Eu já tô vendo ali. Não veio de carro ainda. Não veio de carro. Mas tá bom, que depois nós vamos ter que comprar água. É, eu tinha falado pra Ana. Falei, Ana, eu acho que é perto. Quando nós tínhamos vindo da praia, eu vi o negócio do bule e falava que era pra subir. Só que nós não sabíamos que era tão perto. Tão perto, é no fundo. E aí eu já vi ali, tem vários cenários. É bem bonitinho. Mas ó, lotado, meus amigos. Ai, meu Deus. Não vai pra rir, não, hein, filhinho? Oxe, eu sei pra que eu vou morrer de rir campeão. Vai. Não vai pra lá, não é pra mim, não? Não, deixa eu tirar foto da rir aqui. Vai, tá aí. Pra mim, pega essas pijadas, pega essa maior. Ah, é? Não é grande, filhão. Não vai pra rir, não, bota a sério. Não é? Agora, agacha aí, agacha aí. Eu? Não, minha mãe. Oxe, tá falando com o outro que tem. Vai. Aguanta a mão. Ajuda. Pera aí. Segura aí, agacha. Pega, agacha aí, 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 agacha aí. Agacha aí, 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 agacha aí agacha aí, agacha aí, agacha aí, agacha aí, agacha aí. É, agacha aí. Qual é o seu nome? Ana. Ana? household. Olha aí, como é que tá vendo, hein? Hã? É a minha primeira mulher que eu casei, ela se chama Ana Maria, salvador, maravilhosa, mas chumeta, vai mexer com ela também, é mais ou menos, vai, a Ana brinca, vai. Olha aí gente, agora vamos servir o café, o que que tá achando aqui? Legal, o ambiente é bem bacana gente, eu tenho fila de espera, mas foi muito rapidão, passa rápido com o Lampião batendo papo lá. É verdade, o Lampião me deu uma gargolada aqui, passou a faca no meu pescoço aqui, tá ruim até agora, velho. E o meu joelho tá doente, tá ficando ajoelhado. E a foto nem prestou, vocês vai querer sentir? É verdade, o homem é bravo viu, toma cuidado quando vocês vêm aqui, quando chegar o prato nós voltamos. Olha gente, acabou de chegar, a gente pediu um drink pra cada um de nós, e agora só falta chegar a comida, mas aí a gente vai passando o tempo aqui com o drink. Chegou nosso primeiro prato e gente, olha aqui que lindinho, chama Bully Molly, aí é purê de mandioca com carne seca, hum meu Deus do céu e queijo gratinado, ai que delícia. E isso aqui ó, é cocada morena e cocada branca. Ah, ela não tá falando aqui, eu não sei se vai dar pra ouvir, mas... Esse aqui é purê de mandioca né, com carne desfiada. E esse aqui é cocada. E esse aí é cocada... É, é dos dois lados. Cocada morena e branca. Cocada morena e branca. Isso aí mesmo, vocês entenderam. Agora bora experimentar aqui ó. Tá bem caprichado viu. Opa, já misturou carne com cocada, ficou uma beleza. Agora a Ana vai experimentar pra nós ver. Tá boa? Eu não tô comi purê de mandioca, primeira vez. Purê de mandioca. Ah, mas com a carninha seca dessa, tá top demais. Vou fazer em casa agora, muito fofo. Sua vez agora de experimentar. Tá quente? Não, tá morninho, tá bom. Bom? Bom. Gostoso também achei. Tem firme né? Uhum. Não é preguento né? Dá diferença de um purê de... Batata. Batata. Dá. É mais firme. Uhum. Gostou? Gostou bom. Então boa comida né? Olha aí gente, estamos espantados com tanto de frango que veio. Nós pensamos que era pra uma pessoa isso né? Era pra uma pessoa, individual. Então, olha pra você ver o tanto de frango. Gente, é muita coisa. Quer comer aqui no meio? Coloca no meio pra nós. Que agora a gente vai ter que comer nossa cocada né? Ficou bem caprichado hein? Gente, é muito. Deixa eu comer aqui ó. Trocante. Agora a gente vai comer. A gente vai aproveitar um pouquinho né? Mas tá gostoso. Todo mundo gostoso. É verdade. Vale a pena. Falou até mais vocês. Tchau. 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 muita carne. E aí veio a isca de frango, né? Falei pro André, eu tava lá, assim, sentada, aí a moça passou, né? Que é a Mônica que atendeu a gente. Inclusive, vocês vêm aí, a Mônica, ó, super gente boa. Aí, ela passou, né? Eu falei, gente, que tantão de frango. Pensei, frango nada, achei até que era camarão, porque tava tão bem empanadinho, né? Aí, passou. Aí ela voltou, falei, gente, não é possível. Ainda falei pra ela, fez-se tanto de comida, porque é muita, muita coisa. E uns pedaços de frango desse tamanho, assim, grande, o trem, né? Isso que me espantou, porque, às vezes, eu faço essas isquinhas em casa, né? E ela fica desse tamaninho. Uns frango comprido, assim. Nossa, aquilo ali, eu vou te falar. Deu trabalho pra nós terminar de comer. E ainda sobrou cocada, porque é cocada branca. Ai, meu Deus do céu, que delícia. E o André não come essas coisas, né? O André é bobinho, ele não come. Eu, quando eu tô comendo trem doce, trem salgado, é só salgado. Mas, no geral, você não gosta muito. Eu não gosto misturada, porque eu comi. E aí, sobrou só pra mim, né? Aí, eu dei prioridade pra cocada branca, que é a minha favorita. A escura também, eu não sei como é que chama, escura, marrom? Não sei. A queimada, cocada queimada. Tava muito gostosa, só que ela era mais doce do que a branca, vocês acreditam? E aí, eu também gosto mais da branca. Aí, eu comi só um pouquinho, pra poder não ficar, né? Desfazer da cocada, sentir o gosto. Quando eu coloquei com hortelã, que tem uma folhinha de hortelã, nossa, muito bom. Mas aí, eu dei prioridade pra branca. Resumindo, gente, tava tudo muito, muito gostoso. Super recomendo, se vocês virem a Maceió, passar aqui no bodega, tanto aqui, quanto lá no Imperador dos Camarões. Uma ótima experiência. Todas as pessoas muito prestativas, né, André? Lá no Imperador dos Camarões, o pessoal é mais sério, assim, sabe? Tipo assim, como é que eu explico? Parece um trem mais chique. É, tipo assim, aqui também, só que lá é um pessoal mais sério, assim, conversa com você mais, né, o que a senhora está precisando, não sei o quê. Aqui não, o povo é mais descontraído. É um restaurante muito bom, é um atendimento excelente, gente. O Lampião é louco da cabeça. É, ele é doido. Eu não sei como é que ficou aí, com a moça que tava filmando pra mim, mas, nossa senhora, você chega ali, ele, ah, cabra da peste, não sei o quê, e fala, fala. E eu acho que mais tarde ele não tá aqui, porque a gente entrou, acho que em umas 9 horas eu já não vi ele ali mais. Aham, acho que é só cedinho. Acho que ele fica de, tipo assim, da hora que abre até a estourada 8 e meia, 9 horas. É, se você querer ver ele, né. Mas, super indico, gente, se vierem, venham, porque vale super a pena. E a moça falou pra mim, porque eu não sabia, que o Janga, também é deles, é especialista em frutos do mar. Aqui é comida típica, e o Janga é frutos do mar. Então, a gente não vai lá. Primeiro que a gente não gosta tanto de frutos do mar, e segundo que a gente não tem mais tempo, né. Amanhã a gente tá indo pra Paia do Gunga. Mas, já fica aí de dica pra vocês, que gostam de frutos do mar, e de comida típica, bodega, Janga, e Imperador dos Camarões. E é isso, gente. Vai falar alguma coisa? É, mas, só cortando um pouco aqui, mas eu acho, vamos ver qual é a Ana aqui, pra ver se faz um vídeo de dica aqui de Maceió, que eu acho que tem muita dica importante. É, eu vou ver quando eu chegar em casa, porque isso aí é só quando eu chegar em casa. E eu só chego em casa em dezembro, galera. Entendeu? Os vídeos tá tudo atrasado, porque eu não tô tendo tempo de editar. Entendeu? E eu só vou chegar em casa em dezembro agora. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Falou! Tchau! 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 Tchau!